A data de pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões do INSS foi divulgada. Assim como nos anos anteriores, há um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Quem ganha um salário mínimo irá receber de 25 de janeiro a 5 de fevereiro. Segurados com renda superior terão o benefício depositado de 1º a 5 de fevereiro. São mais de 35 milhões de beneficiários do INSS.